É demais pra mim É demais pra mim Teu amor Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso de Jesus Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus E de joelhos eu imploro Ouvir o meu lamento É que na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Era assim o meu lamento Era assim o meu lamento Te peço perdão Te peço perdão Te peço perdão Preciso Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso 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 Mais feliz Contigo, meu Deus Te peço perdão 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 E pum Quando você diz que não tem jeito O Senhor chega e diz, estou aqui Tira a amargura do teu peito Este sofrimento não pertence a ti Pois sou eu quem te dá força e alegria E poder pra caminhar E no fim deste caminho a vitória chegará Sou Jesus o teu amigo, sempre vou te ajudar Ainda que teus inimigos se levantem Em meu nome cairão E no fim desta batalha, tu serás um campeão Toma posse da vitória que eu entrego em tuas mãos Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés E o povo a pés enxutos atravessei Operando eu ninguém impedirá Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi Morri pelos teus pecados e não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Quando você diz que não tem jeito Quando você diz que não tem jeito O Senhor chega e diz, estou aqui Tira a amargura do teu peito Este sofrimento não pertence a ti Pois sou eu quem te dá força e alegria E poder pra caminhar E no fim deste caminho a vitória chegará Sou Jesus o teu amigo, sempre vou te ajudar Ainda que teus inimigos se levantem Em meu nome cairão E no fim desta batalha, tu serás um campeão Toma posse da vitória que eu entrego em tuas mãos Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés E o povo a pés enxutos atravessei Operando eu ninguém impedirá Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi Morri pelos teus pecados e não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés E o povo a pés enxutos atravessei Operando eu ninguém impedirá Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi Morri pelos teus pecados e não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Tudo isso só pra te fazer feliz Tudo isso só pra te fazer feliz Ninguém de mim tinha dor Quando eu estava no mundo cansado, tão triste e tão só O porquê, nem mesmo eu não sabia E eles diziam, isso é problema teu Não, meus irmãos, era ausência de Deus De repente um brilho Uma voz disse, filho Como o som de muitas águas Falou meu coração Te dei força na prova Vou te dar vida nova Eu sou Deus de Abraão Isaac Jacó Eu creio o Senhor Assim eu falei Que tu és o Deus vivo Segura em minhas mãos Do Senhor eu preciso Já não suportava mais Tanta tribulação A fé montanha transporta E a esperança se renova Mas só Jesus Cristo É a salvação Ninguém de mim tinha dor Ninguém de mim tinha dor Quando eu estava no amor Quando eu estava no mundo cansado, tão triste e tão só O porquê, nem mesmo eu não sabia E eles diziam, isso é problema teu Não, meus irmãos Era ausência de Deus De repente um brilho Uma voz disse, filho Como o som de muitas águas Falou meu coração Te dei força na prova Vou te dar vida nova Eu sou Deus de Abraão Isaac Jacó Eu creio o Senhor Assim eu falei Que tu és o Deus vivo Segura em minhas mãos Do Senhor eu preciso Já não suportava mais Tanta tribulação A fé montanha transporta E a esperança se renova Mas só Jesus Cristo É a salvação Eu creio o Senhor Assim eu falei Que tu és o Deus vivo Segura em minhas mãos Do Senhor eu preciso Já não suportava mais Tanta tribulação A fé montanha transporta E a esperança se renova Mas só Jesus Cristo É a salvação Amém, irmão Aleluia Toda honra Toda glória Pra Jesus Amém, irmão Aleluia Toda honra Toda glória Pra Jesus Comigo Amém, irmão Aleluia Toda honra Toda glória Pra Jesus Amém, irmão Se eu tivesse que contar as noites negras da minha vida E as horas que eu tive que partir sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes e as feridas Perderia toda a lágrima dos olhos em forma de brisa Cara, você não conhece o lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito e rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras Vem ser cachoeiras pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras Vem ser cachoeiras pra ficar ao pé da cruz Oh pai, oh pai, eu venci meu pai Se eu tivesse que contar as noites negras da minha vida E as horas que eu tive que partir sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes e as feridas Perderia toda a lágrima dos olhos em forma de brisa Cara, você não conhece o lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito e rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorriu Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras Vem ser cachoeiras pra ficar ao pé da cruz Oh, oh pai, oh pai, eu così Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras Verdem ser cachoeiras pra ficar ao pé da cruz Eu consegui, eu consegui, consegui vencer Cara, você não conhece o lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito, e rasguei ao meio, o meu coração Quantas vezes eu sorri, chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri, chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Não sai de mim, Senhor Que eu me perco na canção Meu cantar não tem um são Sem o teu amor comigo Diga pra mim, Senhor Que não vais me abandonar Se o inimigo me acusar Como vou me defender? Senhor Se saíres de mim, perco a batalha Como posso caminhar pela fornalha Com certeza o fogo vai me consumir Senhor Senhor Sem a tua presença, o meu coração Fica frágil, vulnerável, sem razão Como posso eu viver sem teu amor? Senhor Me diga Aleluia Não sai de mim, Senhor Que eu me perco na canção Meu cantar Meu cantar não tem um são Sem o teu amor comigo Diga pra mim, Senhor Diga pra mim, Senhor Que não vais me abandonar Se o inimigo me acusar Como vou me defender? Como vou me defender? Senhor Se saíres de mim, perco a batalha Como posso caminhar pela fornalha Com certeza o fogo vai me consumir Senhor Sem a tua presença, o meu coração Fica frágil, vulnerável, sem razão Como posso eu viver sem teu amor? Me diga Jamais viverei sem teu amor Jesus Senhor Senhor Se saíres de mim, perco a batalha Como posso caminhar pela fornalha Com certeza o fogo vai me consumir Senhor Sem a tua presença, o meu coração Fica frágil Fica frágil, vulnerável, sem razão Como posso eu viver sem teu amor? Me diga Me diga Me diga, Senhor Me diga, Senhor Me diga, Senhor Me diga, Jesus Me diga, Senhor Me diga, Senhor Me diga, Senhor Te amo Eu estou amando a Jesus O dono do meu coração Hoje eu dobrei Hoje eu dobrei meus joelhos Para lhe ter de perdão Eu estou amando a Jesus O dono do meu coração Hoje eu dobrei meus joelhos Para lhe ter de perdão Pai, tu sabes que eu gosto E tudo que tu me faz Te amar é tão gostoso E eu sempre te amando mais É Jesus É Jesus que me socorre Na hora da minha dor Por isso canto pra Ele Com toda a força do amor Eu estou amando a Jesus O dono do meu coração Hoje eu dobrei meus joelhos Para lhe ter de perdão Eu estou amando a Jesus O dono do meu coração Hoje eu dobrei meus joelhos Para lhe ter de perdão Eu estou amando a Jesus O dono do meu coração Hoje eu dobrei meus joelhos Para lhe ter de perdão Eu estou amando a Jesus O dono do meu coração Hoje eu dobrei meus joelhos Para lhe ter de perdão Quem ama e serve a Jesus Não tem tristeza nem dor Resplandece como a luz No seu mais intenso esplendor Meu Jesus a ti me entrego De todo o meu coração E humildemente espero O meu regresso a Sião Eu estou amando a Jesus O dono do meu coração Hoje eu dobrei meus joelhos Para lhe ter de perdão Eu estou amando a Jesus O dono do meu coração Hoje eu dobrei meus joelhos Para lhe ter de perdão Quem ama e serve a Jesus Não tem tristeza nem dor Resplandece como a luz No seu mais intenso esplendor Meu Jesus a ti me entrego Meu Jesus a ti me entrego De todo o meu coração Hoje eu dobrei meus joelhos Para lhe ter de perdão Eu estou amando a Jesus O dono do meu coração Hoje eu dobrei meus joelhos Para lhe ter de perdão Me ama e serve a Deus Eu estou amando a Jesus Meu Jesus a ti me entrego Eu estou amando a Jesus Ele tem os pés feridos O deserto atravessou É um grande companheiro Muito mais que um amigo E de tudo ele provou Ele tem cabelos longos Porque é um nazireiro Tem as suas mãos feridas Ele é o autor da vida E filho do grande Deus Não há outro nome Além de Jesus A vida foi fruto Da morte na cruz Sangue derramado Toroa de espinhos E tudo consumado Agora não existe mais escuridão O sol da justiça Já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou Agora não existe mais escuridão O sol da justiça Já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou Ele fala tão bonito Sua boca expressou O segredo da harmonia Da escuridão fez dia Ele é o salvador Ele tem nas mãos mistérios E na profissão do amor Faz transplante e transfusão Dá um novo coração Ao que crer no seu amor Não há outro nome Não há outro nome Além de Jesus A vida foi fruto Da morte na cruz Sangue derramado Coroa de espinhos E tudo consumado Agora não existe mais escuridão O sol da justiça Já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou Agora não existe mais escuridão O sol da justiça Já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou Agora não existe mais escuridão O sol da justiça Já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés Quantas vezes sobre mim lançaram pedras E tentaram destruir a minha vida No caminho prepararam armadilhas Foi tudo em vão Fui caçado feito um pássaro sem ninho Mas Deus me fez voar E pude atravessar o imenso oceano Já em terra caminhei por sobreespinhos Não foi difícil andar Pois o Senhor Jeová me envolveu em seus planos Eu faço parte do mistério desse Deus Há um segredo que ninguém sabe explicar Não me fere a navalha Toda arma vem e falha Não consegue me matar Eu faço parte do mistério desse Deus Há um segredo que ninguém sabe explicar Não me fere a navalha Toda arma vem e falha Não consegue me matar Quantas vezes fui traído por aqueles Que diziam ser amigos de verdade Mas se esconde e preparam mil ciladas Mas se esconde e preparam mil ciladas Não me fere a navalha Não foi difícil andar Não foi difícil andar Pois o Senhor Jeová me envolveu em seus planos Mas se esconde e preparam mil ciladas Eu faço parte do mistério desse Deus Eu faço parte do mistério desse Deus Eu faço parte do mistério do mistério do mistério e preparo Não me fere a navalha Toda arma vem e falha Não me fere a navalha Toda arma vem e falha Não consegue me matar Pai, me dá o que me pertence Se eu quero partir Desejo viver minha vida bem longe daqui O mundo está me convidando e eu quero ir Fazer o que bem entender, ninguém pra me impedir O Pai olhando em meus olhos me respondeu Filho, eu te amo tanto, o que tenho é seu Mas se essa mesma sua triste decisão Pode levar sua herança em meu coração Dias depois eu parti para bem distante Vivendo dissolutamente, gastei o que tinha Mergulhado na tristeza, a alma vazia Lembrei-me do meu velho pai, do lar que possuía Então me levantei, caminhei de regresso O corpo ferido, isso eu confesso Não tinha alimento para comer Água de fel me deram pra beber De longe avistei no alfimdre da casa Com os braços abertos meu pai me esperava Caí de joelhos, ele me beijou Meu filho querido, que estava perdido Mas hoje voltou Voltei meu pai, hoje arrependido Quero ficar contigo Porque aqui é meu lugar Voltei meu pai, hoje arrependido Quero ficar contigo Nunca mais vou te deixar Então me levantei, caminhei de regresso O corpo ferido, isso eu confesso Não tinha alimento para comer Água de fel me deram pra beber De longe avistei no alfimdre da casa Com os braços abertos meu pai me esperava Caí de joelhos, ele me beijou Meu filho querido, que estava perdido Mas hoje voltou Voltei meu pai, hoje arrependido Quero ficar contigo Porque aqui é meu lugar Voltei meu pai, hoje arrependido Quero ficar contigo Nunca mais vou te deixar Voltei meu pai, hoje arrependido Quero ficar contigo Quero ficar contigo Porque aqui é meu lugar Voltei meu pai, hoje arrependido Quero ficar contigo Nunca mais vou te deixar Nunca mais vou te deixar Nunca mais vou te deixar É difícil ver um homem apaixonado Da maneira que Jesus se apaixonou Se entregou de corpo e alma por inteiro E se fez prisioneiro por amor Ele soube perdoar o seu discípulo Pelo momento mais difícil o negou Foi capaz de se entregar a morrer aos poucos Tudo isso por amor Foi 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 por amor